Ulisa, você acha que esse movimento... A gente cobriu aqui a parada gay. Você acha que o movimento, ele tá mais unido ou desunido? É cada um por si? Eu acho que tivemos algumas coisas boas, assim. A gente teve um crescimento em questão de vários movimentos dentro da comunidade. Um crescimento, inclusive, de apoio, né? De uma coordenadoria, enfim, de apoio à classe. Mas, em questão de união, eu vejo que é como qualquer outro lugar. Qualquer outra comunidade, sabe? Tem as pessoas que abraçam mais e tem outras que não. Mas eu te digo, depois do que eu passei... Filho, eu percebi que tem muita gente ruim dentro da comunidade. Nossa, cara. Tem muita gente ruim. Traidores do movimento? Tem muita gente. Muitos traidores do movimento. Infelizmente, essa é a realidade. Mas por quê? Mas por que não defendi a causa? Porque eu acho assim... Existe uma coisa que as pessoas não conseguem entender. A gente tá ali, a gente tá trabalhando, a gente tá correndo atrás. A gente tenta, de todas as formas, tentar trazer alguma colaboração pra causa. E, mesmo assim, muita gente ainda não tá satisfeita. E prefere ter a... Desunir do que unir. Infelizmente, é assim. Caramba, mas isso exige o LGBT+. É isso que eu tô dizendo, exatamente. Não faz sentido, cara. Porque eu posso ser criticada por causa disso. Mas é verdade. E muita gente vem pra Parada do Orgulho... Por quê? Porque a gente chama... Diz que é a Parada do Orgulho. Porque é o orgulho de ser quem você é. Seja gay, lésbica, trans, pansexual, queer, enfim. Tudo. Então, muita gente vem pra Parada do Orgulho achando que é um carnaval fora de época. Não sabe nem o tema. Não sabe nada. É isso. E nós pedimos pelo tema das questões políticas. Ok? Não quero falar sobre assuntos políticas. Políticas sociais, né? É. Então, assim... Políticas sociais. E... Política é um assunto que é muito sério. E eu senti esse ano que teve mais isso, assim. Teve política social. Muita gente gritando. Coloca música, coloca música. Qualquer música é ótima. Mas escuta também quem tá lá em cima do trio falando alguma coisa. Será que não é importante pra gente? Sabe? Então, tem... Acho que a comunidade precisa estar um pouco mais esperta e mais respeitosa em relação a isso. Então, a galera que não entende, cara... Quando, por exemplo, o movimento LGBT+, vai pras ruas pedir mais apoio, políticas sociais, é questão, por exemplo, emprego. Aí, o emprego lá... O cara que é do... Que é gay lá, ou trans, aí não tem emprego. Entendeu? Então, tem que ter um pouco mais de equilíbrio, né? Não é nesse sentido. Um, dois, né? Então, na verdade, existem projetos que muitas transsexuais, gays, homens trans, lésbica, comunidade em geral... Não sabem, mas existem projetos. Temos aí Transvida, temos vários que abrem portas, né? Temos a Coordenadoria da Diversidade. Nós temos a Coordenadoria da Diversidade Sexual. Então, assim, que te indicam pra alguns projetos, alguns trabalhos. Então, assim, existe trabalho pra comunidade. Claro que existe. Sendo que eu penso o seguinte, a gente precisa abrir espaço pra que a comunidade se especialize. Que a comunidade vá atrás do que é importante pra poder adquirir aquela vaga no mercado de trabalho.